O Raimundo trabalha com a venda de frutas no centro da capital há mais de 25 anos. Ele conta que em alguns períodos elas costumam ficar mais caras, principalmente na época mais quente do ano, como agora. O vendedor diz que é um período difícil de vendas e que os clientes reclamam bastante. Os clientes que continuam vindo aqui, eles reclamam? Bastante, bastante. E a gente até vê o lado do cliente, mas também tem o meu lado também, né? Porque se eu não aumentar o preço, eu tenho que repassar para o consumidor. Senão eu não vou conseguir me manter aqui, né? Assim como ele, a dona Zilma também relata o aumento dos preços em algumas frutas e a redução da clientela. R$ 2,00, R$ 3,00 em cada item de banana, laranja, essas coisas. A gente vai vendendo devagarinho, aí vai dando certo. A realidade dos vendedores está associada às mudanças climáticas que afetam diretamente diversas esferas. Uma delas, a agricultura. Atualmente, o país enfrenta a maior seca da sua história recente. E esse cenário impacta a produção de alguns alimentos, como as frutas, interferindo diretamente no preço final delas para o consumidor. Nós temos uma lei na economia da oferta e da procura que diz exatamente o seguinte. Quando você tem uma escassez de um determinado produto, ocorre uma pressão sobre o preço, que nós chamamos de inflação. Quando nos referimos aos produtos de origem agrícola, nós temos que compreender que existe um elemento chamado sazonalidade. Então, a produção agrícola tem a questão da entre safra. Então, nesse período, há uma escassez de determinados produtos. Então, nesse tempo também de mudanças climáticas, esse é um outro componente relevante que nós devemos levar também em consideração com relação a essas questões dos produtos de origem agrícola e agropecuária de uma maneira geral. Nesse período, o preço das frutas cítricas, como a laranja e o limão, costuma disparar. É o que confirma a dona Betânia, que trabalha com a venda de laranjas e conta que o saco de 20 quilos da fruta passou de 40 para 70 reais. Nós compravamos realmente de 40, 50 sacos. Agora está de 70 sacos, está de 3,50 quilos. A gente comprava 2,80, 2,50. Agora não dá mais para comprar esse preço, esse valor. Aumentou muito. Além de pesar nas vendas do comércio, a alta dos preços também pesa no bolso dos consumidores. Esse economista recomenda que a melhor forma de manter a mesa cheia nesse período é substituir as frutas mais caras por outras que estejam no período de safra. Além disso, ficar de olho nas promoções em supermercados também pode ajudar o consumidor a economizar. Evidentemente que hoje nós temos uma competição muito grande entre as lojas de varejo, os grandes supermercados, eles têm uma competitividade que acabam culminando em promoções. Então, nesse período, é bom o consumidor ficar atento a essa perspectiva para que ele economize e consiga sair ganhando dessa competitividade entre as grandes redes de supermercados situadas em Teresina.